Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Ozeias e hoje eu vim falar pra vocês desse pequeno pote de madeira. Eu coloquei algumas fotos no Instagram e o pessoal me perguntou como é o processo de fabricação desse pote. Esse vídeo é especialmente dedicado ao meu amigo Adalberto Torres, ao Adilson Pinheiro e a Cláudia Selemi, que foram os primeiros que se interessaram no processo de fabricação desse pote e não deixaram eu fazer uma segunda tentativa antes de postar o vídeo. Agradeço demais o interesse dos meus amigos e então eu vou fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre o processo. Era uma experiência que eu queria fazer há muitos anos e eu dependia de uma máquina específica pra poder realizar esse projeto e agora com a aquisição dessa máquina que eu resolvi desengavetá-lo. Então vamos lá, sem mais enrolação. Esse projeto eu conheço como de autoria do Terry Evans. Não sei se a pronúncia dá certo, mas enfim. Eu vou colocar pra vocês aí no vídeo algumas peças do Terry Evans para vocês apreciarem. É um artista que fabricou dezenas de peças utilizando essa técnica. Eu conheci ele através da internet por volta de 2013, 2014 e fiquei fascinado com a peça. Eu gostaria de ter reproduzido ela naquela época. Mas enfim, dependia de uma máquina que eu só consegui adquirir recentemente. Esse pote de madeira, ele é feito com diversas camadas. Dá pra ver que são diversas madeiras coloridas, né? Ele é todo de madeira, é escavado. Esse projeto só foi possível por dois fatores. Graças a Deus eu consegui adquirir minha serra-fita da Enel. E junto com a serra-fita eu ganhei muitos presentes desse meu querido amigo Roberto Simeão. Não dá nem pra mencionar aqui tudo que eu ganhei dele, mas enfim. Entre os presentes estavam algumas peças de compensado de algum móvel antigo. Compensado bem grosso de uns 20 milímetros, se eu não me engano. Isso aqui eu acho que era uma frente de gaveta, né? Tem aqui o espelho da gaveta e aqui a parte que vai colada. Enfim, a construção desse pote só foi possível graças a junção de três fatores. O torno, a serra-fita e a madeira mesclada. Essas madeiras, pelo certo, o ideal é que sejam coladas uma a uma, uma sobre a outra, né? Você vai mesclando as cores e colando uma a uma. Nesse projeto, como foi um projeto experimental, eu utilizei um compensado. Bom, eu não tinha ideia se esse projeto ia dar certo ou não. Como eu disse anteriormente, o processo ideal é você colar camada por camada de madeira uma sobre a outra, né? Pra você ter certeza que a fixação ficou adequada. Nesse caso, como eu utilizei um compensado e um compensado velho já, então o risco de acidente era grande, pois durante o giro no torno as camadas podem se descolar e se soltar. Então eu não recomendo que você faça. Se você tiver a intenção de fazer algum projeto similar, não utilize compensado, pois o risco é grande. Tiveram várias, várias partes desse processo que o compensado descolou. Conforme ele ia descolando, eu ia consertando e tomando todo cuidado, né? Mas ainda assim ficou aqui, ó, faltando uma parte do compensado, né? Que descolou e acabou se perdendo. No pezinho desse amarelo, descolou um pedaço de compensado. Ó, aqui dá pra ver. Então aqui tá faltando um pedaço de compensado que descolou. Fora outras partes que descolaram, eu ia colando conforme eu ia torneando o pote. E fora o compensado, eu utilizei aqui no meio cacheta, madeira cacheta, porque ela é bem fácil de tornear, é uma madeira bem macia pra ser torneada. E como era uma experiência, eu achei que o contraste de cores ia ficar bacana e ia facilitar a minha vida na hora do torneado. Esse compensado, eu não imaginava que ele tinha essas cores todas. Foi uma grata surpresa, porque ele parece um arco-íris, assim, formidável. Eu gostei demais desse resultado aqui. É uma peça que ficou muito bonita, apesar dos pequenos defeitos e tudo, né? Aqui, porque ela descolou também um pedaço de compensado. Aqui ficou uma pequena abertura. Né? Falhas do compensado. Algumas falhas que deixaram a peça com uma característica bastante interessante. Eu gostei bastante de trabalhar com a cacheta no torno. Bom, repetindo, esse foi um projeto experimental, então eu não tinha a intenção de fazer um passo a passo da fabricação do pote, porque eu não sabia se ia dar certo. Então, às vezes, você grava muita coisa de um experimento e acaba perdendo tanto o experimento quanto a filmagem, então eu não tinha a intenção de gravar o passo a passo. Numa próxima peça, que eu fizesse com mais consciência, né? Depois de ter aprendido alguma coisa, aí sim eu ia fazer o passo a passo. Mas, como o tempo está corrido, eu vou mostrar como é que é feito dessa forma aqui. E qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Eu fiz algumas filmagens do processo de torneamento com a câmera acelerada, porque eu tinha a intenção só de mostrar no Instagram alguns flashes, alguma coisa assim. Daquela forma, você não ia gravar, aí você vê que vai dando certo, você vai gostando do resultado, você vai filmando mais. Então, não foi um vídeo com um projeto, assim, inicial de gravação. Então, você vai ver que durante o vídeo eu vou me surpreendendo e é bem legal isso aí. Bom, então vamos lá para o vídeo. Depois de efetuar a colagem do compensado num pedaço de cacheta que eu tinha aqui, eu tirei essa foto para mostrar para o meu querido irmão Eduardo Casagrande, né? Então, foi esse o único registro que eu tenho da peça sendo colada. Após a colagem, eu levei a peça para a serra-fita, a fim de quebrar as quinas, né? Deixar a peça um pouco sextavada para ficar um pouco menos perigoso de tornear. Porque se você vai tornear uma peça assim, totalmente quadrada de compensado, o risco de você lascar o compensado é maior. Então, o ideal é que deixe ela o mais cilíndrica possível antes de começar o torneamento. Para isso, você pode utilizar não só a serra-fita, mas também a serra de bancada. Após quebrar as quinas da peça, eu fixei ela no torno, com o contraponto e a porca-garra, para fazer um pequeno teste e sentir como a peça ia reagir na hora do torneamento. Conforme o processo foi evoluindo, eu decidi, nesse momento, eu decidi fazer um pote. Eu decidi o formato do pote. Ia ser um pote desses, com esse formato, né? Um pescoço, uma boquinha mais larga, né? E um pescoço afinado e depois o corpo mais arredondado. Com a base reta e um rebaixo aqui para fixar no torno, utilizando o chucky. Bom, definido o formato da peça, era a hora de começar a pensar na próxima etapa, que seria a fixação dela. Então, eu escavei o fundo da peça e criei o encaixe para o chucky. Após esse primeiro torneamento, eu inverti a peça no torno, para começar a trabalhar a boca do pote. Dei o formato externo final e fiz um primeiro escavamento utilizando um bitfostner. Com o pote pré-torneado e já definido o seu formato, chegou a hora de revelar o segredo. Com o pote pré-torneado e já definido o seu formato, chegou a hora de revelar o segredo. Para dar esse formato interessante no pote, eu enxergo dessa forma, né? A impressão que dá é que a madeira está derretendo. Não foi bem isso que eu consegui, né? Mas a intenção é deixar a madeira de forma que ela pareça estar deformando, estar enrugada, né? Parecendo aqueles cachorrinhos fofinhos, cheios de dobrinhas, né? A intenção maior era essa e eu acho que eu cheguei bem perto do que eu queria. Bom, para fazer esse formato, a gente utiliza a serra-fita. E por isso eu demorei tanto tempo, né? Porque eu só adquiri a serra-fita há poucos dias. Para quem me acompanha no Instagram, viu lá que eu postei algumas fotos da serra-fita que eu adquiri, né? E sem ela, não seria possível realizar esse trabalho. Siga a gente lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o... Se você não segue a gente ainda no Instagram, está esperando o quê? Está aqui o link. Anda, anota! Beleza? Anotou o link? Então tá, segue a gente lá no Instagram. Já deixa o seu joinha no vídeo para demonstrar aquele apoio. Se inscreva se você não é inscrito. E vamos finalmente para a técnica da serra-fita. Na hora de utilizar a serra-fita, o segredo é... Você vai fatiar o pote, ok? Até aí não tem mistério. O detalhe é, você vai fatiar o pote fazendo cortes curvos. Quanto mais curva você conseguir colocar nos cortes, melhor. A dica fica, não faça partes muito finas. Que nem essa aqui, eu comecei o corte aqui, né? E fui afinando até aqui. Então ela está bem fina, mas ela não saiu tão fina assim da serra-fita. Ela saiu um pouco mais grossa. Porque você vai lixar tudo isso depois. Então vai tirar muito mais material. Então se você cortar muito fino, na hora de lixar pode dar problema. Então, depois que eu cortei o pescoço do pote, eu resolvi fazer a primeira escavação. Para assim facilitar o serviço. Você tem liberdade para criar. Você pode experimentar. Se você não quiser perder a sua colagem, você pode usar para teste uma madeira maciça. É óbvio que o efeito deve ficar diferente. Porque as cores influenciam bastante no efeito visual da peça. Mas no recorte na colagem, você pode usar uma madeira maciça mesmo. Não tem problema nenhum. Para você ir experimentando. Vamos ver se eu não fizer nenhuma bobagem aqui. Mas eu acho que é meio... Acho não. É a mão livre, né? Bom, enfim. Vamos experimentar. Vamos ver o que dá. E é isso. Eu fui executando alguns cortes. Fazendo experimentação. Fui com cautela. Depois eu fui um pouco mais agressivo. E voltei depois até para fazer mais alguns cortes no pescoço. Eu achei que cabia mais alguns cortes. E ainda acho que cabem mais cortes nessa peça. Mas fica para uma próxima experimentação. E é essa aí. A ideia era... Era essa mesmo. Fatear a mão livre, né? E agora... Vamos lixar até... Sei lá... Até cansar. Acho que vou dar mais um corte aqui nesse pescoço. Ela não atravessou. Acho que dá para dar mais um corte. As partes que você tem que mais se preocupar em preservar é o fundo. Porque ele tem que ter uma espessura para você fixar no torno novamente, né? Então você não pode deixar o fundo muito fino para fazer a escavação. Depois dos cortes na serra fita, chegou a hora de fazer o lixamento das peças. E para isso eu utilizei a minha fiel lixadeira de cinta caseira. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver o vídeo dessa belezinha. Funciona bem até hoje. Vários anos de uso. Na lixadeira de cinta ou qualquer outro meio que você for usar para lixar. Você pode usar uma grosa, inclusive. Lixar na mão. Pode usar o que você tiver à disposição. Eu usei a lixadeira de cinta porque tá aqui a mão, eu achei mais fácil. Você pode até tirar um pouco mais de material na serra fita. Enfim, você pode usar vários recursos para fazer esse trabalho. Eu vou preservar o interior, cortezinhos da serra fita. Um centímetro mais ou menos. O resto eu vou lixar tudo abaulando assim para o lado. No caso dessa peça, eu fiz a escavação em duas etapas. Uma das etapas eu não filmei porque eu fiz à noite. Estava com pouca luz e como eu já disse. Eu não tinha intenção de fazer um vídeo do passo a passo dessa peça. Talvez de uma próxima. Então, eu acabei não filmando a escavação. Mas eu colei todas as peças da base e deixei o pescoço por último. Para colar depois. Então, ficaram duas partes separadas. Eu fiz a escavação dessa parte de baixo do pote. Independente, no torno. E depois da escavação que eu colei o pescoço. O pescoço, como o Bitfostner não conseguiu entrar muito, né? Ele ainda ficou tampado. Então, eu tive que terminar de escavar depois do pote totalmente montado. Então, essa escavação que você está vendo no vídeo é apenas para furar o pescoço. A parte que ficou sem perfurar no pescoço. O corpo do vaso já estava escavado, lixado e com o acabamento finalizado por dentro. Então, esse potinho está todo oco mesmo. Ele deve ter um centímetro de espessura nas suas paredes, na parte mais grossa. Então, eu vou fazer um centímetro de espessura nas suas paredes, na parte mais grossa. E aí, para finalizar, eu vou utilizar aqui um verniz para tudo da General Aerofitness. Foi um produto que eu ganhei do meu querido, meu amigo Roberto Simeão. Ele me deu um monte de presentes, né? Entre eles, né? Não dá nem para mencionar tanta coisa que eu ganhei dele. Mas entre eles está três produtos desse aqui. E eu vou estrear o verniz para tudo. É verniz prático, muito fácil de aplicar. O Adilson Pinheiro fez um vídeo sobre esses produtos aqui. Quem quiser saber maiores informações, está lá no canal dele. Vamos experimentar aqui. Espero que ele realce as cores, né? Da madeira. Das madeiras, né? Acho que ele deve escurecer um pouquinho aqui o... Eu não sei se eu falei, acho que eu não falei. Mas aqui eu utilizei cacheta. Essa madeira clara é cacheta. E dos dois lados aqui é um compensado antigo, né? Você vê que ele parece um arco-íris. Tantas cores que ele possui. Então, vamos lá. Vamos aplicar o nosso verniz aqui. E ver o resultado. Eu estou bem ansioso. Aliás, eu não sei se eu mencionei, mas esse compensado aqui, multicolorido, é de um móvel antigo, né? Provavelmente de um armário, não sei dizer. Porque eu vejo só as portas e as frentes da gaveta. Um compensado bem grosso, acho que de 20 milímetros. E também foi presente do Roberto Simeão. Ele me deu um monte de madeira, um monte de compensado, MDF, Caibro, Ripa. Ele tinha que esvaziar a casa para poder viajar, né? Tentar de mudança. Então, ele precisava desfazer. Que ele é que nem a maioria de nós, né? É um catador compulsivo de madeira. Aí, ele teve que se desfazer das madeiras, né? Em função da mudança. Uma mudança para melhor, graças a Deus. Enfim. Cara, que bonito que ficou esse aqui. Eu não sei no vídeo se dá para ter a noção, mas está muito bonita essa peça. Ficou mais bonito do que eu esperava. É isso aí. Agora, deixar secar. E depois eu mostro para elas finalizarem. Então, foi isso. O potezinho arco-íris aqui, ou como vocês quiserem chamar. Um projeto bem antigo, que eu fiquei muito feliz de ter realizado. Gostei demais do resultado. Eu recomendo, assim, quem quiser experimentar, que faça as colagens das madeiras individualmente. É só isso. Acho que eu já falei bastante. Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo Tudo em Torno, com novas ideias originais aqui no YouTube. Valeu? Um forte abraço.